Pronto, agora é o clube do vídeo. Pessoal, cancelamos a última casa que iremos fazer hoje, pra gente poder já começar a se organizar, empacotar tudo, pra levar sábado profundo. Soubemos que a Azul não tá mais coletando água pra levar lá pro Rio Grande do Sul, porque ocupa muito espaço e tal. E a gente resolveu pegar o dinheiro que a gente ganhou, que iria ser usado pra comprar água, a gente vai comprar calcinha, cueca e meia. E fazer mais de kits de higiene pessoal. Com essa mão aqui. E aí, o que acontece? Quando chegar lá no atacadão, vamos mostrar pra vocês um pouquinho, e a noite a gente filmar mais. E acompanhem aí. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble. Where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend. Just you and me. Wrapped up in them blankets. Under the sheets. Lost in the moment. In our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Lazy weekend. It's a lazy weekend. Just you and me. In this lazy weekend, we're wild and free. Acabamos de sair aqui do atacadão. Gente, aqui é o que a gente comprou. Tá aqui debaixo dessas caixas. E como eles não disponibilizam sacolas, vem tudo assim, ó. A bolso no carrinho. Você pega as caixas e você mesmo empacota e leva pra casa. Aqui deu 264 dólares tudo. Gente, agora estamos aqui no Dollar Tree, onde tudo custa R$ 1,25. Pra gente fazer mais kits de higiene pessoal. Aqui é bem mais em conta, então a gente tá comprando aqui papel higiênico, escova de dente, creme dental, uma série de coisas. Gente, acabamos de fazer mais contas aqui, que kits de higiene pessoal. Foram dois carrinhos, também fruto de doações. E a gente só tem a agradecer todo mundo aqui de Jacksonville que tá participando da nossa equipe. E tá sendo sucesso. Gente, já estamos aqui reunidos. Falta mais uma pessoa. Essa aqui é a Pamela. Diga oi para os nossos amigos do YouTube. Olá, amigos do YouTube. Pra quem precisa comprar, já se vende mulher. Isso, quer comprar casa, vamos comprar casa comigo, aluguel, tudo. Tudo. E ela atende toda a Flórida. Isso. Estamos aqui reunidos pra montar os kits. A gente comprou calcinhas, cuecas, meias, tem fraldas ali atrás, papel higiênico, tem aqui escovas de dente, suco, tem gelatina, tem creme dental, sabão, pra tomar banho, sabonete, né? Tem desodorante. Gente, tem bastante roupa que a gente ganhou pra doação. Tem toalhas aqui, tudo com etiquetas. E eu vou mostrar pra vocês aqui na escada de casa o tanto de roupa que a gente ganhou também pra doação. Aqui é força-tarefa hoje, ó. Nós vamos ter que separar tudo isso aqui por tamanho e por sexo. Olha o tanto de roupa. Eu comentei com eles. Eu nunca vi esses brasileiros aqui em Jacksonville tão solidários. Eu estou admirando. Mas receber a meia, quem está lá já passando por um problema difícil no Brasil, receber com esse rombo na meia... Não, minha filha. Nem quem foi pra guerra vai querer. Por favor, quando vocês forem doar, dê coisas assim que vai valer a pena, que você usaria ainda muitas vezes um ano, dois anos. Porque a nossa ajudante aqui tá revoltada. Não, o que que é isso, gente? O que que é isso? Pelo amor de Deus. Não, gente. Olha, doando roupa com cocô, pelo amor de Deus. Não, não. Isso não se faz. Não seja essa pessoa. É melhor não ajudar. É porque caridade a gente não faz com o que tá sobrando. É o que a pessoa precisa. Olha a cor disso. A meia tá dura, tá dura. As caixas ali já foram fechadas. Obrigado todo mundo que tá ajudando na doação. Obrigado as meninas que estão aqui nos ajudando, né? E essa caixa aqui é só de higiene pessoal. Tem absorvente, pasta de dente, desodorante, sabonete. E aí tem escova de dente. Tem esses pacotes aqui que são de papéis higiênicos e vem seis em cada pacote. Então, vai ajudar muito as pessoas lá. As mulheres tudo macho, olha. Foi organizado aí pra caber mais caixa. Quer coisa aí, quer? Quer só papai higiênico? Põe aí do lado, ó. Acabou de chegar a caminhonete que vai levar as doações pro nosso ponto de coleta. E a gente vai carregar ela agora e chegando lá eu mostro pra vocês. A gente vai carregar a foto e você é tão bonita. E qualquer donação, nós estamos pegando em qualquer caixa, você está enviando para o Brasil. Vai enrolado na roupa, mas foi o caramelo pra comer. Só pensa no humano, eu quero pensar nos dois. Animal também tem direito. É, e a ração seca passa direitinho pelo povo, o povo nem vê. Gente, acabamos de chegar aqui no espaço, ó. Cheio de carros aqui, trazendo doações. Ali vai ser o caminhão que vai levar tudo pra Orlando amanhã. Vamos encher isso hoje. Gente, chegamos aqui no nosso espaço. Onde a gente vai... Colocar tudo no caminhão. Olha o tanto de doações que acabaram de chegar. Muita coisa. Veio doações da igreja também, de pessoas fora da igreja. O importante é que vem muitas coisas. Olha aqui o tanto de calçados. Vem fraldas, vem cobertas, roupas de frio. É isso aí, ó. A gente está muito feliz. O caminhão já está ali, no fundo. Lá na frente, quer dizer, lotado de produtos. 11 horas da noite. Caminhão está cheio. Estamos cansados. Olha o tanto de coisa que ainda sobrou aqui, ó. Pra poder arrumar durante a semana. Está chegando mais doações. Quem puder vir. Ah, já vai estar no YouTube. É, já vai estar no YouTube. Fala oi aí pro meu canal. Oi, galera. Manda um vídeo pessoal. Pro YouTube. Tá com o filme? Aí, galera, ó. Primeiro caminhão chegou. Isso aqui é nosso, hein. Vem de Jacksonville e São Augustinho. Aqui, ó. As nossas doações. Parece que não acaba mais, ó. Tudo aí, ó. Tá bom? E esse aqui foi o pessoal que recebeu a gente aqui, que liberou o espaço. Dá um oi pra galera aí, que vocês receberam a gente. Sim, gente. Obrigado. Nós vamos embora que nós vamos pegar mais um caminhão. Meu povo, eu tô com a mesma roupa do início do vídeo, porque eu não tive tempo de gravar. Tô gravando depois que tudo já se concluiu. Infelizmente, eu não consegui ir até Orlando com o Sérgio pra fazer o envio, mas foi uma das nossas amigas levando no seu caminhão. Tudo foi entregue lá no Galpão da Azul, a Azul, a Azul vem enviar pro Brasil, se Deus quiser, em breve chega lá. Nós não conseguimos levar, porque como a gente carregou muita caixa, carregou caminhão sozinhos, a gente ficou com muita dor na coluna. Porque já tá velho, né? Ainda é faxineira aqui nos Estados Unidos. Ainda carregou estante de caixa depois de uma semana super cansativa. E aí acabou que a gente não conseguiu. Mas é isso. É o que vale a intenção. Finalizo aqui o vídeo. Agradecendo todo mundo que sempre torce pela gente, que acredita na gente. E que nos apoia nesses projetos. Que nada é feito pra nós, e sim pras pessoas que precisam. Um beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo.